Desenvolvimento social, direitos humanos e acessibilidade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Dizer que esse projeto é um projeto lindo, é um projeto audacioso, é um projeto que une toda a Prefeitura em prol da proteção e da atenção aos direitos dos idosos. Aqui vocês terão a excelência no tratamento para a vida de vocês. Vocês terão consultórios médicos, fisioterapia, conaudiologia, psicologia. Terão um espaço de convivência, que vocês tem salão de jogos, sala de TV, sala de leitura. Poderão fazer artesanato, pintura. E isso tudo só é possível porque todo mundo se uniu no mesmo projeto. Nós estamos aqui presentes com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Guarda Municipal, todas as secretarias. Secretaria de Educação, que está trazendo um projeto de analfabetismo zero para idosos. Que vai trazer o curso de cuidador do ceteto para dentro desse prédio. Para que as aulas teóricas sejam feitas aqui, mas que as aulas práticas também sejam feitas aqui. Então esse é o maior projeto para idosos que nós temos. Eu não conheço no estado do Rio de Janeiro um projeto como esse. Mas esse projeto só vai dar certo se vocês virem com a gente. Porque é um projeto vazio. É um projeto vazio se não tiver o idoso. Então essa casa aqui é de vocês. Essa casa não é da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, não é da Prefeitura. Essa casa é a casa do idoso. Que vocês possam aproveitar cada momento dela. Cada atividade que vai ser feita aqui, cada baile que vai ser feito aqui, cada encontro, cada bingo, que eu já vi que compraram um bingo para fazer aqui. Aproveitem esse espaço. Ele foi construído com muito carinho, com muita dedicação. E nós aguardamos ansiosamente vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.